Olá pessoal, hoje estamos aqui na Praia da Paciência, em Penha Santa Catarina. Nós vamos mostrar essa praia pra vocês, é muito bonita. Ela é pequenininha, a menor do Brasil, né? Isso. Então ela é bem pequenininha, mas é muito bonita. É aqui de Penha, eu acho a melhor aqui. Tem, claro, a Praia Alegre, pra lá pro outro lado, lá tudo mais. Tem várias outras praias, mas essa daqui é bem... Bem top, né? Sim. Vou mostrar um pouquinho, né? Então, aqui é a chegada da entrada, então aqui, ó. Na alta temporada, ou final de semana, que esteja calor, o estacionamento vai até lá em cima. O pessoal deixa. Aqui tem... Se vir cedo, você consegue pegar sombra, senão... O cachorro tá por cima, né? Ah, esse daí é... Olha lá. Mostra aí. Olha lá, ó. Ele faz um escândalo, quem vê tá morrendo. Um escândalo, ele faz um escarcello. Ó, então aqui tem um banheiro público. Não tinha, eles colocaram. Não é aquelas coisas, né? É, não é aquelas pontas, mas... Mas quebra um galho. Melhor que nada. É. Quebra um galho. Então, ó. Ele tem a plaquinha da Praia da Paciência aqui. Tem uma trilha aqui em cima que vai lá pra ponta da revista. Olha só. Ali, ó. Trilha aqui. Aqui tem um bairro público. É, tem um fiosque aqui. Que vende lanches, petiscos. E vou mostrar pra ele. E vamos lá. Ó, então aqui a praia, ela é bem pequenininha. Então, na alta temporada. Falta espaço. Então, se quer pegar lugar aqui, tem que chegar cedo. Olha só. Ele tem essas pedras aqui, muito bonita. E olha a praia aqui, linda. Ela é tranquila. Já vi várias crianças brincando aqui. Então, é uma praia bem de boa pra criança, ó. Aqui atrás fica a ponta da vigia. Quando tá cheio, olha, mostra aquele cantinho que legal que é. É, ó. Aquele cantinho ali debaixo da árvore não precisa nem guarda-sol, ó. Se você chegar cedo aqui, consegue pegar. E tudo atrás ali, tudo trilha. Tudo trilha, ó. Lá em cima é a ponta da vigia. Lá em cima, lá com a péssima baleia. É, tem um barquinho lá no meio. Tem a maior que é da baleia aqui, que é em junho. É, no frio ali que aparece as baleias. Ó, aqui também tem umas pedras, muito bonita aqui. Aqui, quarto, a ferro da torteira. É. E eu já peguei a mão. É, bem rachada. Então eu nem vou pisar ali, ó. Mas às vezes tem os peixinhos ali, ó. Tem. Os filhotinhos. E é uma piscina natural. Ah, e aqui tem uma piscina natural, ó. Pras crianças brincarem aqui, cuidado. Só tem que cuidar, porque essas pontas aqui é bem... Olha isso. O lugar aqui é incrível. Hoje tá meio suja a água da areia ali, não sei se choveu ano que passado. Olha onde que tava a maré, tava lá em cima, lá molhado, lá. A dona Gabi segurando a nenê, lá. O filhote. O filhote de 12 anos. E olha que legal. Então, se você pode ter vindo a pé aqui, pegue senta e fica parecendo essa paisagem. E lá na frente tem a... Pra cá, Penha. E vai indo lá atrás, tem a Pissarras, depois Barra Velha. E lá no Finato de Le Morro, lá atrás, São Francisco do Sul. Ó. Tem piscina natural, tem uns peixinhos ali também. Bem legal, pessoal. Só vou mostrar um pouco aqui da vista. Na parte de dentro, ó. Olha que lindo isso. Marca bem... Azulzinho hoje. Ali tem uma boia. Por lá atrás tem a ilha. Essa ilha ali, não sei se não é aquela tal da ilha, que dizem a ilha feia, né? Não tem nada de feia ali, tá? Feia é quem colocou o nome. Essa ilha, tem... Hoje, dia de semana, não tem ninguém. Final de semana aqui, né? Enche. É despedido no espaço aqui. Oi? É despedido no espaço aqui. Isso é. E aqui tem essas conchinhas que parecem uma... Tampinha de cogumelo. Uhum. Bonita, né? Sim. A praia é bem pequenininha mesmo. Mas é bem gostosa. Bem gostosa. Gosto de pegar mais sossegado que tem aqui. Então, vou mostrar um pouco ali. Deixa eu agora trocar aqui a câmera, vou pegar o cachorro, segurar o cachorro com o nenê. Com o nenê da casa. Olha que delícia. A gente vai mostrar mais um pedacinho pra vocês. A careia aqui é mais grossa. É aquela bem mais grossa. É por causa das conchas, eu acho, né? É, tem um farelinho de concha. Uhum. Ela é mais ráspera. Na verdade, tem a mesma areia mais amarela, mas grossa. Uhum. Bem inteira, sim. Agora eu mostro a partida. Aqui, tem a subida. Bem bacana. Olha, com saudades, a gente ficava aqui, né? Sim. Claro que é um lugar que não estava onde bem mais maravilhoso, mas simplicidade é tudo também. A gente almoçou aqui agora. Aqui é bem rústico. Essa praia. O pessoal vem pescar aí também. É só se enfiar no meio do mato aí, procurando, que vai achar pedra, vai achar de tudo aí. Olha lá atrás, né? Tem um cidadão ali, olha. O pessoal vem pescar aqui. Olha aqui. Olha aqui, tem um pedrisco aqui que colocaram. E olha essa arista. A alheia feia lá atrás, que não tem nada de feio. E aqui é essa visão. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse você não perde um passeio, né? Não. Cachorro viajado é isso aí. Olha aqui. Tem muito conhecimento. A cor dela está aqui. Para. Olha aqui. O meu carreiro fica aqui. Bem nessa direção aqui. É, indo aqui a todo penha. Até no morro. Depois do morro ali, começa a pisar os lá. Vai embora. Esse prédio lá no final. Daí tem bem no final, lá tem fly pra frente, barra velha. Olha tudo aqui. E olha só. E é chegar no último morro, que é São Francisco. Que cor linda que está hoje esse mar lá. Lá atrás não vai aparecer na cama, quando tem um navio. E assim a gente se despede desse lugar maravilhoso. Só se você gostar do vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo ano. Fui. E assim a gente se inscreva. E assim a gente se inscreva. E assim a gente se inscreva.